Não sei se vocês aqui em Belo Horizonte têm problema, mas lá é demais. É qualquer lugar, velho. Isso aí virou viral, é problema. Já sempre existiu a mentira, falácia, o pessoal sempre existiu. Mas hoje em dia, com essa facilidade na comunicação, qualquer hora e de qualquer maneira alguém consegue jogar algo nas redes e se passa por algo de confiança, que dá para dar credibilidade e vira mesmo. No curso que eu faço de política tem uma aula que é específica de fake news. Como que uma fake news ela pode ser criada e como que eles viralizam, tornam meme? Tem toda uma estrutura... Tanto que é rápido, as pessoas têm um prazer de divulgar fake news, que às vezes a gente faz uma coisa tão legal, né? Eu viajo lá na cidade, a gente faz tanta coisa bacana para transformar... Positiva, né? Positiva, coisas bacanas que a gente faz... Só pega um trem, transforma, desconfigura. E as pessoas às vezes nem divulgam no curte, no comento, às vezes... Mas a gente vê a facilidade que tem para divulgar uma fake news. Quanto que a pessoa pega aquilo ali e quando a gente vê... É uma chave querer ver problema errado mesmo na... E o sentimento que eu tenho que virou uma estratégia hoje faz parte de uma estratégia política. Porque o que a gente mais vê hoje são pessoas tentando denigrir. Mas assim, eu falo assim que eu, Guilherme, eu tenho uma alegria muito grande que uma coisa que a gente conquista das pessoas é a confiança. E quando a população conhece e sabe do caráter, da honestidade que eu tenho, isso fortalece muito. Porque por mais que os meus opositores, o tempo inteiro, eles tentam criar fake news, tentam o tempo todo me prejudicar... Dá um efeito contrário. Dá um efeito contrário. É como se fosse um tiro no pé deles. Porque as pessoas me conhecem. Porque eu estou ali no dia a dia. Eu estou com as pessoas. As pessoas falarem mal dá mais propaganda hoje em dia do que você falar bem na pessoa. Sim, e aí eles acabam que estão me divulgando. Aí a pessoa vê o Guilherme Moraes. Aí a pessoa entra na minha rede social. Aí vê o tanto de coisa bacana. Deixa eu ver se você quer isso aqui mesmo. Aí vê, guarda. Não, não é isso que ele está falando não. Além de ter sido o vereador mais bem votado da história, eu fui o vereador mais atuante no período. E eu tive que ser obrigado a renunciar por perseguição política. E aí é nítido. Você tem algum caso assim, daqui a esse caso falando, esse aqui foi cabuloso mesmo, esse aqui foi pesado. Qual foi um caso que você lembra dessa sua jornada como vereador, da sua vereança? Olha, eu acho que o dia mais pesado para mim foi o dia que o prefeito me chamou para uma conversa. e nessa conversa o prefeito me disse... O prefeito é o mesmo que está hoje em dia? É o prefeito que está hoje. Ele me disse... Chama Neném da Asa. Isso, Neném da Asa. É, Avimar Barcelos. E nessa conversa... Avimar parece que não é o Zemar. E ele me disse que eu tinha que ter um lado e o que o lado tinha que ser o da prefeitura. Tinha que ser o lado dele. Porque eu fui eleito no partido dele. Mas isso, o Partido Verde. PV, PV. É o mesmo partido do Paulo Bigodinho? Sim, o mesmo partido. Inclusive eu tenho amizade com o Bigodinho pelo PV. Que é um partido que super me recepcionou, super bem. Fui eleito apoiando esse prefeito por acreditar numa proposta de governo para o município, numa forma de reparação para a nossa cidade. Principalmente que a eleição foi logo após o rompimento. Então nós teríamos ali a oportunidade de iniciar uma reparação na cidade. Então a importância naquele momento da gente ter uma segurança política até para poder fazer a gestão do recurso financeiro, infelizmente foi uma decepção. Uma decepção. E o fato do Guilherme ter apoiado o prefeito Neném da Asa não quer dizer, ele como vereador, que ele iria virar ali um capacho, hora em uma. O meu compromisso sempre foi com a população. Ora, nenhum meu compromisso era com o prefeito, era com o partido. Meu compromisso sempre foi com as pessoas que votaram no Guilherme Moraes para poder representar. E o mandato também não era meu, não. O mandato não era meu, o mandato era do povo. Diferente da vereadora lá em Brumadinho, agora que é líder de governo do prefeito. A líder de governo, você sabe, é o prefeito lá na Câmara. A líder de governo que já é vereadora por diversos anos, diversos mandatos, ela disse que o mandato é dela. E que ela faz do mandato que ela bem entender. E hora nenhuma se preocupa com o povo, inclusive votando diversos, diversos projetos contrários à população. E assim, ela foi autora, inclusive, de projeto de lei para aumento do próprio salário dos vereadores. Então, se ela criou um projeto para poder aumentar o próprio salário dela. Às vezes, quando a gente trabalha numa empresa, qual que é a oportunidade que aquele funcionário ali tem de aumentar o próprio salário? Nunca! Ela criou um projeto aumentando o próprio salário dela quanto vereadora. E mais, ela ainda aumentou o salário dos secretários do município. O salário que era de 8 a 9 mil reais passou para 16 mil reais. Ela protocolou o projeto para poder... Sim, protocolou o projeto, articulou e o projeto foi aprovado. Todos os vereadores da base do prefeito votaram a favor. Foi pegar na onda do Zema? Exatamente! O Zema fez um aumento nesse sentido e alguns fizeram. Exatamente, nesse sentido. Foi a mesma onda. E assim, aumentou o salário dos irmãos do prefeito. O prefeito tem lá, tem a Sônia Barcelos, que é irmã do prefeito, passou o salário dela para 16 mil reais. O Cid Barcelos, que é irmão do prefeito, passou para 16 mil reais. Gustavo Barcelos também passou para 16 mil reais. Enquanto o povo, nada. Nada. O servidor, infelizmente, não é valorizado da forma que merecia. É. Não é. Isso eu falo todos os servidores da prefeitura. Então, assim, é um absurdo que a gente vê acontecer no tempo inteiro. O tempo todo. E, assim, é um grupo que eu sinto, assim, que é um grupo muito pequeno governando por um outro grupo que parece ser menor ainda. É só a patota, né? É só aquela panelinha. Aí não dá. É uma panelinha. Aí não dá. E o povo esquecido, o povo abandonado. Vou falar de uma coisa legal. Saindo, assim, transversalmente, né? Vamos falar dele. Samuel Lanches chegou. E você que está em casa, está vendo esse delicioso lanche chegando pra gente aqui. Olha o povo aqui. Corre lá, chama no arroba SamuelLanchesBH e nas principais plataformas de delivery. Telefone 3198-5500-0553. Endereço Rua Mestre Caetano, número 22, no bairro Nazaré. Alô, Samuel. Céu caras. Estamos juntos. Muito obrigado. Cestou, né, Samuel? Hoje é dia, né? Cestou, chegou. Dá uma batatinha pra nós aqui. A galera comeu uma batatinha, tudo isso. Vamos conversar. Obrigado. Deu o lanchinho pra mais tarde se for o caso. Muito obrigado aí, Samuel. Estamos juntos. Deixa eu ir fazer isso. Vai, vai. Vamos lá, porque a nossa pauta está fervendo. Teve uma parte da pauta que eu coloquei aqui que era uma falta polêmica, né? E é sobre a questão de você ter que é? Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL